Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Essa daqui é uma questão da PUC adaptada. Diz o seguinte, a tabela a seguir apresenta os pontos de ebulição de cada, de alguns alcanos. Temos aqui alcanos que são hidrocarbonetos que só possuem ligações do tipo simples e o ponto de ebulição deles. Esse primeiro aqui possui 9,3 de ponto de ebulição, esse segundo 28 e esse terceiro aqui tem um ponto de ebulição de 36,2. Temos aqui as massas molares do carbono e do hidrogênio, os dados que estão aqui do carbono e do hidrogênio. E por que a gente tem massa molar? Porque o ponto de ebulição, ele tende a aumentar quando aumenta a massa molar de um composto. Só que nesses casos aqui, você vai perceber o seguinte, aqui a gente tem 3, 4, 5 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos têm 5 carbonos. Todos aqui vão ter 12 hidrogênios. O total de Hs aqui, se você contar, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 6, 9, 12. Aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos têm a mesma fórmula molecular, que seria C5H12. Mas pera, se todos têm a mesma fórmula molecular, então eles vão possuir a mesma massa molar, é insignificante esse dado aqui, porque a gente vai ter a mesma massa molar, o que tem maior massa molar tem ponto de ebulição maior, só que todos eles, eles são isômeros, né? Possuem a mesma fórmula molecular, diferentes estruturas. Por que o ponto de ebulição deles é diferente? É porque quando você compara alcanos com fórmulas molecular, com a mesma massa molar, o massa molar é muito próximo, aquele que possui mais ramificações, ele tem menor interação intermolecular. Então, o ponto de ebulição, ele tende a ser menor. Quanto menos ramificações, ó, esse aqui tem duas ramificações. Quanto mais ramificações, menor ponto de ebulição. Esse aqui só tem uma ramificação, ponto de ebulição aumentou. Esse aqui não tem nenhuma ramificação, então o ponto de ebulição, ele ficou maior ainda, tá? Aí, com base na tabela, conclui-se que os pontos de ebulição dos alcanos apresentados, eles aumentam com. O aumento de suas massas moleculares é falso, elas vão ser todas iguais. A diminuição do número de ramificações, verdadeira. Quanto menos ramificações a gente tiver, maior o ponto de ebulição, beleza? Aí, depois, vai falar o aumento do número de grupamentos metila, tá? Falso, né? É a diminuição de grupos metila. A diminuição da cadeia principal é falso. É o aumento da cadeia principal, com menos ramificações. O aumento da interação por ligação de hidrogênio, falso, porque nenhum deles tem ligação de hidrogênio. Todos têm a interação de Van der Waals, que é de compostos apolares. Bom, ficamos com a letra B como gabarito dessa questão. Espero que você tenha gostado da resolução. E, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. A gente se encontra em uma próxima aula no canal do Estuda Mais. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. E, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo.